Na área rural de Novo Cruzeiro, no vale do Jequitionha, só que o suspeito estava em uma estrada de terra. A PM então foi até a residência dele, onde foram apreendidos uma carabina calibre 22, 94 munições intactas do mesmo calibre, uma espingarda do tipo polveira e uma quantidade de maconha. Todos esses materiais e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de polícia civil em Teoflotone.